Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje das milionárias mordomias dos deputados federais. As despesas dos deputados com divulgação de seus feitos consumiram 45 milhões até junho. A maior despesa foi do deputado Eunice Oliveira, do MDB do Ceará, ex-presidente do Senado. O aluguel de carros somou mais 20 milhões. Os deputados percorreram suas bases eleitorais em caminhonetes Hilux, Trailblazer, Amarok, Ranger e S10. Mais de 200 carros de luxo foram alugados. Tem ainda os fretamentos de aeronaves, com despesas de 820 mil. Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, torrou 180 mil com voos percorrendo a Amazônia. Alguns dos carrões alugados, como a Hilux, tem valor de mercado entre 300 e 400 mil reais. A despesa com combustível custou mais 12 milhões de reais. Eunice Oliveira usou 340 mil da cota para o exercício do mandato, o cotão. Desse total, 313 mil foram usados na sua autopromoção. A prestação de contas das despesas deixa claro. Divulgação do mandato do deputado, criação e acompanhamento de conteúdo digital para divulgar nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok. O deputado afirmou que os gastos estão de acordo com as normas da Câmara. Ato da Mesa, 40 de 2012, sobre divulgação da atividade parlamentar. Zezinho Barbarie, do PP do Acre, é o segundo colocado na gastança com autopromoção. R$ 250 mil. O maior contrato, no valor de 11 mil é para divulgação da atividade do parlamentar. Ele oficializou o jabá. Paga seis mil mensais pela divulgação da atividade parlamentar na RTV Juruá, Rádio Ocidental FM e site Juruá Online. O deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, gastou R$ 246 mil com divulgação do seu mandato. Ele paga 30 mil mensais a um profissional para divulgar a sua atividade. Paga mais R$ 25 mil para uma agência de publicidade que faz serviços semelhantes e R$ 3 mil para a Rede Católica News. A maior despesa com o cotão, incluindo todos os tipos de gastos, foi do deputado Atila Lins, do PSD do Amazonas, R$ 351 mil. A maior parte foi gasta com o fretamento de aeronaves, R$ 167 mil. As maiores despesas ocorreram em maio, R$ 45 mil, sendo R$ 27 mil para Caruari e R$ 18 mil para Uaripuanã. Os deputados da região norte justificam as despesas com aluguel de aviões pelas longas distâncias das cidades do interior. Mas os maiores gastos com o fretamento de aeronaves foram feitos por Silas Câmara, Republicanos Amazonas, R$ 181 mil. A viagem mais cara, R$ 70 mil, ocorreu em 31 de maio, com o seguinte roteiro. Manaus, Coari, Olivensa, Tefé e Fonte Boa. O deputado percorreu 2.600 quilômetros numa aeronave Caraval. A verba para alimentação do parlamentar na Câmara não tem a fartura da cota do Senado Federal, que paga refeições no valor próximo ao salário mínimo. Mas há exceções. O deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, gastou R$ 10.600 com alimentação até junho. Ele fez uma refeição no restaurante Casa de Palha, em Lauro de Freitas, na Bahia, no dia 3 de março. Pagou R$ 438. A picanha custou R$ 344. O queijo com alho R$ 164. Em 14 de abril, no mesmo restaurante, saboreou uma picanha de 900 gramas por R$ 438. No dia 26 de maio, no mesmo restaurante, consumiu mais uma picanha de 900 gramas. Foi reembolsado em R$ 675, mais que um benefício do Bolsa Família. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau!